Bom dia galera, estou com o melhor taxista de Itapoca, Donatinho E está dando 200 reais para o gol da vitória do Barcelona Do Barcelona, o homem é estourado, o melhor professor e treinador que tem A festa vai ser grande, porque é um time humilde, um time carente Só tem mesmo um grande professor de talento, que é o professor Calenga Este é moral de Itapoca, o homem pela primeira vez no campeonato está fazendo bonito Mas que eu sou vários times, estreou com a vitória e vai ganhar a classificação sábado Cuida Toda certeza É show, Donatinho, tu é o cara Tamo junto, misturado, o que tu diz, Jau do Sérgio? É feira aí, é feira E já estão querendo comprar ele, vários times não podem sair agora não Enquanto terminar o campeonato ele não pode sair Olha aí, está vendo? Moral do homem que está crescendo É show, valeu, Donatinho, é sucesso Tamo junto, misturado, cuida Só moto tá que saindo de origem na praça do Capita aí, ó É show, papai, tamo junto, misturado Fui, sucesso, bom dia tempo